A CIDADE NO BRASIL Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava Mas você só falou mal, tá tão sensa O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou a hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava Mas você só falou mal, tá tão sensa O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou a hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Alô, meu povo O meu coração virá Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Ele eu mando e nunca peço Eu cumpro que infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não há por que me culpar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou No espelho me disse Você não me dou Sou amante do sucesso Ele eu mando e nunca peço Eu cumpro que infância sonhou Se errar eu não confesso Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar 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 Eu nunca me adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão E jamais me desespero Sou o dono do meu coração O espelho lhe disse Me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Toda morena Esse seu corpo Me deixa doente Quando passa por mim Vê se vai e vem Jeito tem gosto Olhar diferente Esse seu sorriso Me deixa carente E doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Oh 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 Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Jeito de gosto, olhar diferente Esse seu sorriso me deixa carente E doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou me achar do céu, do céu E num abraço tão louco Quero te prender, quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho num quarto em sonho te vejo Batando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar O desejo de amar Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé é a viração E quer lutar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não está Dentro do seu coração Fala que Que você não me esqueceu Que você não me esqueceu Que a solidão Não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé é a viração E quer lutar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Me fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Diga logo O que te trouxe aqui O que te trouxe O que ela é pra mim Se inscreva no canal. 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 E aí